Hoje é sábado dia 5, se eu vi sinalizado aqui hoje em Atibaia. Ela é uma esquiteira deslizante e removível. Para remover só levantar para cima e você consegue removê-la. Nas duas lateras tem escovinha e nos quatro contas dela é grampeada. É uma tela removível. Coloca aqui em cima, coloca aqui embaixo. Claridade e ventilação interna está normal. E esse material é de chamas. Se cai uma bitu quente de cigarro, qualquer coisa, ele não propaga fogo. Janela do outro quarto, mesmo sistema. Deslizante e removível. Agora tem uma da cozinha e uma porta. Janela da cozinha, tipo blindex. Removível, só levantar para cima. Aí você consegue removê-la. Aqui nas duas lateras tem escovinha e abertura e fechamento do vidro fica livre. Não atrapalha em nada. Já tem uns pernilão querendo entrar. Aqui é a porta mosquiteira, tipo pet. Para gato ou cachorro, passa aqui, ó. Aqui na parte de baixo tem um ímone. Se não chegou aqui, ela dá uma travadinha. Aqui na portinha interna tem escovinha. E aqui tem um fecho. Aqui na hora que fechou. Fechou a porta, ela dá uma travada. Aqui são dois cachorros aqui da raça Chiba. De altura legal aqui. Tanto dá uma largura e aberto para a altura do cachorro aqui. Ok, dúvida? Também telefone 9, 96, 92, 69, 61. E aí Vamos lá.